Fala minha galera aqui é notícias e fofocas do Ed Agora vamos falar do jogador do Manchester City Vamos lá, a ex-mulher do jogador Kelly Walker impõe exigência extravagante em disputa judicial O jogador de futebol Kelly Walker do Manchester City é a sua ex-companheira Laurie Goodman Modelo e influencer inglesa Tem estado desenvolvido uma prolongada batalha judicial que já dura 4 anos Em jogo está a pensão de alimentos para os dois filhos que o casal tem em comum Recentemente foram revelados detalhes sobre as exigências surpreendentes feitas por Laurie Goodman durante o processo Veja bem, segundo o jornal Daily Mail, Kelly Walker do jogador do Manchester City foi obrigado a adquirir uma mansão no valor de 2 milhões e 800 mil euros Apenas em uma das várias condições imposta pela ex-mulher E agora presta atenção, entre os pedidos mais notáveis de Laurie Goodman Tentou forçar o jogador a comparecer perante um juiz apenas 12 horas após ter conquistado a Liga dos Campeões com o Manchester City em 2023 O que teria impedido o futebolista de celebrar a vitória histórica Além disso, a modelo também solicitou a vizinha de Kelly Walker e da sua atual companheira Annie que o espionasse Tem mais outra A lista de exigências não termina por aí Lauren Goodman também pediu um carro Mercedes GLE avaliado em mais de 80 mil euros Mais a instalação de um sistema de ar condicionado de 40 mil euros E a contratação de um jardineiro por 600 euros mensais E de uma empregada doméstica por 1.700 euros mensais E agora, pasme galera Além disso, o jogador Kelly Walker teria que gastar cerca de 140 mil euros Em guarda-roupas, persianas, cortinas, sofá e móveis de jardim E para completar, a ex-mulher exigiu que o jogador organizasse umas férias no México para os dois filhos A um custo de 10 mil euros Mas a disputa legal está marcada por essas exigências extravagantes Mas continua a ser acompanhada de perto pela imprensa e pelo público E aí galera, o que vocês acham da ex-mulher do jogador Kelly Walker? Está exagerando ou é um direito dela? Curte, compartilhe, comente e segue o nosso canal Curte, compartilhe, comente e segue o nosso canal